Fica proibida a utilização total ou parcial desse programa sem autorização expressa do Memorial Hélio Ribeiro. Abertura. Em meio a uma conversa de negócios, o diálogo de dois homens enveredou pela estrada da discussão do que é certo e o que é errado. Daí foi um pulinho para falarem sobre o bem e o mal. Não se iluda, disse um para o outro. Na vida é muito mais fácil praticar o mal que o bem. E o outro, como se tivesse a resposta na ponta da língua, devolveu. É, talvez seja mais fácil praticar o mal que o bem. Mas não se esqueça de que ninguém se sente tentado a revidar o bem, mas todos procuram sempre revidar o mal. Tenham todos uma boa tarde, Wint. Hélio Ribeiro falando. Este programa será sintonizado nas 26 capitais brasileiras, em todos os pontos do território nacional e em alguns países vizinhos. Correspondente musical. É o poder da mensagem. Aqui, modulando Hélio Ribeiro, o seu correspondente musical, na banda da Bandeirantes, pronto para mais uma... Jornada musical e informativa ao equipe, os convidados que vão cantar nesta hora primeira. Tom Graça e Carlos Costa. Vestai Lestex. A filha do seu João Francisco e da Dona Maria. A Elizabeth Santos Leal Carvalho. Sabe quem? A Bete, aquela. Don. Cris e Cristina. Para encantar os ouvidos e o coração da sensibilidade brasileiras, Máximo Ranieri. Cláudia. Ao vivo, Ray the Genius Charles. Roberto Carlos. Cheryl F. Den. A nossa maravilhosa equipe Radiantes. Aqui, o seu correspondente musical e... Você... Você... Naturalmente. Discotecários, programadores, operadores, repórteres, apostos, para que tudo saia certinho em mais esta edição do seu correspondente musical. Hoje é um dia muito feliz para mim e para todos vocês. Está aniversariando uma figura que nós todos, artistas e vocês, ouvintes, devem muita coisa a ele. É o querido Hélio Ribeiro. Eu me permito dizer, contar uma pequena historiezinha, dizer duas palavras a respeito deste jovem, denodado, que tem lutado tanto pelo rádio. Eu ouvi o começo da sua carreira, eu vi, eu assisti como ele chegou, com aquela sua panca de galã, porque todos vocês sabem que já viram fotografias, que ele tem realmente toda a panca de galã, chegando humildemente para fazer um teste na rádio pan-americana. E acontece que nessa época, meu marido, Blota Jr., que vocês devem conhecer mais ou menos, ele era o diretor artístico da referida emissora. Esse moço chegou, fez um teste, e eu me lembro do Blota chegar entusiasmado para mim e dizer, Sônia tem um moço com uma voz linda como locutor, inteligente e, além de tudo, canta bem. Evidente que é muita qualidade para um homem só, além de ser bonito. E eu tinha naquela época um programa que fez grande sucesso em rádio, que se chamava O Clube Abre a Cinco. E eu sempre estava à procura de gente nova, gente moça, que pudesse fazer um movimento maior dentro do meu programa. Convidei Hélio Ribeiro e realmente ele me surpreendeu. Ele falou, ele cantou, ele respondeu as perguntas de uma forma muito inteligente. Então assim nasceu esta figura que hoje todos nós queremos tão bem, e que tem lutado tanto pelo rádio, que é Hélio Ribeiro. Agora, o Hélio tem uma coisa, que eu vou contar, talvez vocês não saibam. Na época que apareceu a televisão, todo mundo dizia, o rádio morreu, com a televisão ninguém assiste rádio. Este moço conseguiu dar ao rádio uma nova força, porque ele provou que mesmo com a televisão, o rádio poderia sobreviver como está até hoje e é o veículo imediato. Porque as notícias, as grandes manchetes, o rádio é o primeiro a transmitir. E eu queria dar aqui uma mensagem, neste dia muito especial, para o Hélio e para todos nós, que ele continue, continue lutando sem esmorecer, porque nós, seus amigos, apesar de não estarmos com ele pessoalmente, constantemente, continuamos acompanhando a sua carreira e pedindo que ele continue, continue sempre, e com toda essa inteligência que Deus deu a ele. Hélio, parabéns e um abraço muito amigo da sua madrinha, Sônia Ribeiro. Este programa é ouvido pela absoluta e indiscutível primeira-dama da televisão e do rádio do Brasil, dona Sônia Ribeiro, esposa do Plota Júnior. Hélio Ribeiro, boa tarde. Aqui está falando o Plota Júnior, aquele mesmo cara que no começo da sua carreira você procurou e disse que haveria de vencer no rádio, custasse o que custasse. Pelo seu jeito determinado de falar e a cara com que você disse isso, eu achei que devia ser verdade. Mas como naquele tempo eu não tinha muito tempo para cuidar de todos os jovens gaviões que haveriam de desfraudar o seu voo pelo azul do infinito, dona Sônia cuidou de você. Eu espero que este programa seja ouvido por todas aquelas pessoas a quem você se dirige sempre com tanta simpatia e com inconfessada ternura, registrando a audiência extraordinária e diversificada. Este programa é ouvido pela moça feia que olhou na janela para ver a banda do Chico Buarque passar. É um programa que é ouvido, além da moça do Camanguia Vermelho, é um programa que também é ouvido por todos aqueles poetas que escreveram os seus versos sem saber sequer se eles seriam lidos um dia. Ou todos aqueles compositores que quando fizeram suas músicas não estavam nem sequer imaginando se alguém haveria de aplaudi-las. Esse programa, Hélio, é feito dos homens que voam, é feito para aqueles homens que penetram no fundo dos bares, é feito para criaturas absolutamente impressentidas e difíceis, com choferes de táxis que devolvem bolsas que as moças esqueceram no assento traseiro do carro. Esse programa, Hélio, é ouvido pelas velhas professoras, deve ser ouvido pelos jovens escoteiros, é ouvido por todos aqueles que ajudam as velhinhas a atravessar a rua, os que não falam palavrão, é ouvido por aqueles que dão abraços com a certeza de que estão transmitindo alguma sinceridade e que quando beijam na face não precisam depois se pendurar num ramo de figueira para pagar o pecado do remorso. Esse programa, Hélio, é ouvido por todos aqueles que acreditam que o mundo não é feito apenas de sujeitos rigorosamente normais, absolutamente normais, cronometricamente normais e que são tão chatamente normais. Esse programa é ouvido também na casa do Blota Júnior, como você diz sempre, e é ouvido sempre com aquele mesmo carinho, aquele mesmo respeito, porque é ouvido por todos aqueles que têm capacidade de sonhar, coragem de sonhar e afirmação de sonhar. E é ouvido também por aqueles que de vez em quando dizem, o Hélio Ribeiro é louco, mas não sabe que você é louco daquela loucura maravilhosa que fez todos os gênios, que fez todos os talentos, que fez todos os santos, que fez todos os anjos subirem aos céus, porque sem um pouco de louco, nenhum anjo abre asas do mundo de hoje para desferir o seu voo no sentido da nuvem mais próxima. Portanto, esse programa é ouvido por todos aqueles milhões e milhões que um dia ouviram você cantar as músicas junto com os cantores. E, coitado dos cantores, que jamais saberiam ao gravar, fariam dupla e dueto com você. Esse programa é ouvido pelos que gostam de você. É feito pelos que gostam de você. E entre esses eu me incluo com toda a certeza de todos os anos que eu acredito em você para lhe dar o meu abraço. Esse programa é ouvido na casa de todos aqueles que nesta hora estão abraçando você. Acolhido de surpresa, nós queremos confessar que esse programa nunca se sentiu tão importante. Todos nós almejamos um dia ouvir da boca daqueles a quem admiramos uma palavra de reconhecimento, de alento, um encurrão fraterno. Todos nós almejamos um dia ouvir o mestre dizer você foi um grande discípulo e você agora pode se ombriar comigo. A emoção é muito grande, porque a surpresa, Blot, e você como colega advogado sabe que a surpresa é agravante da criminalidade. E esse crime que você cometeu agora aqui, quase me levando ao meu primeiro infarto, é indesculpável. É maravilhosamente indesculpável. Como a gente se sente pequeno e nada, como a gente sabe que nada fez e quão pouco talento tem quando alguém tão importante, tão inteligente, tão lúcido, tão vivo, tão claro, tão aberto, tão meridianamente conhecedor das coisas como você diz para o público todo do Brasil ouvir as coisas que diz. É uma emoção muito grande, me sentir querido pelo meu mestre. É uma emoção indizível, me sentir abraçado, recompensado, reconhecido por aquele que indubitavelmente é a maior fluência da língua pátria no rádio e na televisão. Puxa, como a gente não é nada, como a gente é muito pouco, como a gente fica gente, muito mais, quando se sente querido, como a vaidade bate asas deste mesmo céu que você disse, como o orgulho se dissipa, como a gente se sente menino, velho, homem, gente. Obrigado por existir, Blota Júnior. Obrigado por um dia ter dado a mão a alguém que não tinha nada além de uma maleta cheia de confiança. E segurando na outra mão um ramo de oliva que simbolizava a fraternidade, a esperança, a paz e a possibilidade de conquistar um lugar no grande jardim que é o rádio e a televisão do Brasil. Hoje eu me senti muito importante e dessa importância toda eu sinto que não sou nada, que sou muito pequeno, que nunca fiz um milésimo daquilo que poderia ter realizado. Mas me sinto, antes e principalmente, um ser humano. E que coisa mais maravilhosa pode existir para um mísero, mortal, se sentir ser humano, igual, semelhante, amado, querido, respeitado e reconhecido. Parabéns ao Rádio do Brasil. Porque porque você militou nele. Parabéns à televisão do Brasil, blota, porque você é uma de suas figuras maiores. E tudo mais tudo mais não tem importância. Os louros, os galardões, os ibopes, os prêmios, os troféus, as fotografias. O importante é a gente se sentir gente, querida por gente, que a gente quer bem. É, uma pesquisa, um estudo feito nos Estados Unidos, dá conta de que um camarada que vive em média 80 anos, ele passa 3 ou 4 anos da sua vida esperando. Olha que loucura. Se fizer a conta, somar tudo direitinho, 3 ou 4 anos da vida, ele passou esperando. Esperando o quê? Esperando o bonde, esperando o emprego, esperando a namorada, esperando... Dado uma média de 3 anos numa vida de 80 anos. Amizade, enquanto você fica esperando alguma coisa, vai fazendo alguma outra coisa. Ou pensando em coisas úteis, coisas agradáveis, ou coisas que possam melhorar você e os outros. Porque se você fica esperando parado, aí você não sabe nada. Você não tem esperado muito, não. Mensagem final. Ame os seus inimigos, que eles amarão você, ou então morrerão de ódio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.